A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado o dia D de vacinação contra poliomielite em toda a zona urbana do município. A imunização aconteceu em todas as unidades básicas de saúde e contou com um ponto de apoio no Rotary Club de Caxias. O público-alvo eram crianças menores de 5 anos. Eu acho muito importante trazer as crianças para vacinar por conta da prevenção de doenças. A importância é para prevenir doenças. E toda vez que tem campanha, eu estou trazendo eles para vacinar, os dois. A campanha de vacinação contra poliomielite segue até o dia 14 de junho. Mas o imunizante continua disponível durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Essa vacina é contínua. Todo e qualquer dia que aquelas crianças que tiverem com vacina no esquema vacinal, necessitando a partir do dia 14 todos os dias, terão essas vacinas nas unidades. Queremos convidar as famílias, as mães para levarem suas crianças menores de 5 anos à unidade básica de saúde da família mais próxima à sua residência para atualizar o cartão de vacina para os menores de 1 ano e os menores de 5 anos para fazerem a campanha nacional de combate à poliomielite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí